Por que a Sigfox resolveu investir no desenvolvimento de módulos no Brasil? Então, a Sigfox, ela quer massificar o IoT, não só no mundo, mas no Brasil também. E para fazer isso, a gente desenvolveu esse módulo nacional que é feito aqui no Brasil, este módulo. E para quê? Para a gente massificar isso e reduzir os custos de desenvolvimento dos dispositivos IoT para que a gente possa conectar tudo. A ideia da Sigfox é dar vida às coisas. A gente quer dar vida ao máximo de objetos que a gente pode, reduzindo o custo de desenvolvimento. O que esse módulo faz? Ele é o modem, ele é feito para comunicar com a rede da Sigfox, a rede da WND. E ele é o coração dos dispositivos, ou das coisas, como nós chamamos. Então, ele representa por volta de 60% do custo de um dispositivo. Então, fabricando ele localmente, a gente vai ter uma redução drástica de custo. E nós desenvolvemos esse módulo em parceria com a ST Microelectronics no Brasil. Quando que vai começar a produção local desses módulos e onde ela vai acontecer? Então, a gente deve começar a produzir no fim do ano ou começo do ano que vem. A ideia com esse módulo não é só atender o Brasil. Por causa do Mercosul, é atender tanto o Mercosul como as Américas também. Então, a ideia nossa é espalhar isso, é vender milhões desse tipo de módulo aqui no Brasil e na América Latina também. Do ponto de vista técnico, quem vai usar esse dispositivo? Que tipos de dispositivos vão usar esses módulos? Todos os fabricantes de dispositivos Sigfox vão usar esse módulo. Ele funciona desde os Estados Unidos até a Argentina. É um módulo único que funciona em toda a região. Então, todo mundo que estiver disposto, todos os desenvolvedores que estiverem dispostos a fabricar um dispositivo Sigfox vão poder utilizar esse módulo e vão ter acesso a ele diretamente. Qual é a expectativa de produção a partir de 2019? O que vocês estão esperando? Olha, a gente, na Sigfox, a gente acha que 2019 vai ser o ano do IoT aqui no Brasil. E isso também é outro motivo para que a gente investiu. A gente espera milhões de conectividades, mais de milhão de conectividades. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente fala de milhões, de bilhões, o Plano Nacional de Internet das Coisas, ele precisa sair do papel? Porque até agora o decreto não foi assinado. Isso facilita, por exemplo, a manufatura local desses módulos e de outros módulos que possam vir? Vocês estão pensando em outro tipo de produção local? Então, isso é uma boa pergunta. Realmente, vai ajudar bastante. E isso é um dos motivos também que a gente fez. Justamente, o plano de IoT vem para massificar IoT no Brasil. E a Sigfox, fazendo o módulo nacional, está ajudando nisso. Essa é a ideia básica. Quando a gente fala, de novo, de qualquer dispositivo, hoje qual é a vertical que está mais usando os dispositivos de internet das coisas? Logística, rastreamento, utilities, que são as empresas de energia, de água. Essas seriam as principais. Na Europa, a Sigfox também faz um produto como esse? Faz. A gente tem vários fabricantes de módulos, tanto na Ásia como na Europa. E agora a gente tem aqui no Brasil. Mas o Brasil pode ser competitivo com esses países? Pode ser sim. Inclusive aqui na América Latina. O módulo que a gente tem aqui, o custo dele que a gente estima chegar, é abaixo de 5 dólares na mão do cliente no Brasil. A gente sabe que no Brasil os impostos são muito altos e às vezes inviabiliza algumas coisas. E agora com esse preço, a gente tem certeza que isso vai dar um up dentro da internet das coisas.